Salve, salve gente boa, mais um Radar no ar pintando aí no set da tua TV, aí nos computadores, tablets, celulares, todas as outras telas da vida através do site tve.com.br. No programa de hoje a gente fala sobre o futuro do anfiteatro Pôr do Sol, que recebeu o festival Turá no último final de semana. Aqui no estúdio rola uma entrevista sobre o projeto Ciclovia Musical e o som ao vivo aqui no palco do Radar. É por conta do nosso grande amigo Nino. Vamos nessa que a brincadeira vai começar. Dá-lhe, Nino! O Dondoco e a Dondoca Saúde pra dar e vender Trocaram pão por tapioca Arroz do MST O Dondoco e a Dondoca Saúde pra dar e vender Trocaram pão por tapioca Arroz do MST Quando estão de pança cheia Enchem a boca pra dizer Que é preciso liberdade pra encher um balde de veneno E pôr um prato obsceno Na mesa do pobre Pra engordar o cofre Pra matar aos poucos E seguir de ouvidos muros O Dondoco e a Dondoca Saúde pra dar e vender Trocaram pão por tapioca Arroz do MST O Dondoco e a Dondoca Saúde pra dar e vender Trocaram pão por tapioca Arroz do MST Quando estão de pança cheia Enchem a boca pra dizer Que é preciso liberdade Pra encher um balde de veneno Pôr um prato obsceno Na mesa do pobre Pra engordar o cofre Pra matar aos poucos E seguir de ouvidos muros Pra engordar o cofre Pra matar aos poucos E seguir de ouvidos muros Nino na área E no próximo final de semana Porto Alegre vai receber um evento Super diferente Que propõe juntar a experiência De pedalar pela cidade Com apreciar a música Em alguns dos principais pontos Turísticos da capital Quem vai nos falar mais Sobre isso é uma das criadoras Do projeto Ciclovia Musical A Giane Martins Bem-vinda ao Radar Giane Obrigada É assim mesmo Giane Isso mesmo Tu aglutinaste aí Duas paixões O ciclismo e a música Estás envolvida com a Ciclovia Musical Já há 10 anos 10 anos o projeto Fala pra gente aí Desse projeto Como é que ele foi idealizado Esse projeto já tem 10 anos Já fizemos Essa é a nossa 14ª Ciclovia Musical Nós ficamos parados Começou em 2013 Daí ficou parada ali na pandemia Como tudo Daí no final de 2001 A gente retomou E este ano Nós saímos de São Paulo Porque a maioria delas Dez foram feitas em São Paulo Capital E duas em Jundiaí Oito em São Paulo E duas em Jundiaí E daí este ano Nós propusemos este projeto De fazer a ciclovia Ciclovia Musical Em outras capitais Passaram pelo Rio já Isso Nós em março Fomos pra Salvador Em junho Rio de Janeiro Daí em outubro Fizemos mais um em São Paulo Que é a nossa terra natal E agora Fechando o ano Fechando esse ciclo De capitais Em Porto Alegre Fechar com chave de ouro Maravilha Estamos com imagens Ali da ciclovia Tu participaste De uma conferência Global Sobre bicicletas E cidades Lá na Eslovênia A Velocity Queria que tu falasse Do teu ouro Do teu trabalho Que foi selecionado Para este evento Este grande evento Porque a nossa ideia Com a ciclovia musical É um projeto cultural Tanto é que nós temos Patrocínio Através da lei De incentivo Rouanet Ou outras vezes Proarque Proarque Mas sempre lei cultural Então é um projeto cultural Então a ideia Principal É trazer pessoas Para a música clássica Para a música instrumental Trazer mais pessoas E como no início Do projeto Antes de entrar A bicicleta Eram conceitos Em várias Regiões De um bairro Daí pensamos Ah, como circular De um lado para o outro Ah, vamos usar a bicicleta Bom, virou Uma ciclovia musical Para a gente circular E foi tomando A bicicleta Foi ganhando Espaço Tanto De maneira geral Na sociedade Como no nosso projeto Também Então a gente pensou Por que não Usar a força Da bicicleta Para trazer mais pessoas Para assistirem Concertos Assistirem Presentações musicais E por outro lado Por que não Usar a força da música Para incentivar Mais pessoas A andarem de bicicleta Então na Eslovena A gente falou Como a ciclovia musical Uma maneira diferente E criativa De incentivar as pessoas A andarem de bicicleta A gente não vai lá Vamos andar de bicicleta Você precisa andar de bicicleta Porque é o meio ambiente Não Vamos assistir uns concertos Vamos pedalar Assistir concertos Então é uma maneira diferente Que as pessoas Acabam gostando E de repente Elas percebem Que não é tão difícil Pedalar pela cidade Principalmente São Paulo Que é uma cidade Mais complicada De você Exigir mais Das pessoas pedalarem As pessoas que estão Mais sensiosas Então ela tem aquela Primeira experiência Pedalando Pedala um pouco Para, pedala E como será Essa experiência Aqui em Porto Alegre Pedalar e ouvir Música clássica Música instrumental Como é que o público Vai participar Como é que vai ser A dinâmica Deste encontro São cinco paradas Cinco concertos Ou cinco apresentações O ponto de encontro É no Teatro São Pedro Às nove da manhã Lá nós teremos Uma apresentação Vocal cinco Que é um grupo vocal Que canta Desde música clássica Com músicas Populares também Hits populares Mas é uma cantora De ópera Que faz parte Do grupo E saindo de lá Nós vamos para a OSPA Onde lá tem um quarteto De cordas Ibirapitanga Que são quartetos São músicos formados Músicos da OSPA Que formam esse quarteto Então lá tem outra apresentação Nós temos dois grupos A ciclovia Dois roteiros Um roteiro Vai lá para o Iberê Onde lá tem um quinteto De sopros Que é o quintessense Que é um quinteto de madeiras O boé Clarinete E depois Todos se encontram Novamente Lá no No gasômetro Que lá vai ter Um grupo De treze trompas Com frasubhorns E depois Termina na casa Mário Quintana Casa de cultura Mário Quintana Com o cesteto gaúcho Maravilha O pessoal se inscrever Pode participar também Não ciclistas O pessoal pode chegar lá Para conferir isso Aos concertos E tem os grupos Que participam Enfim Uma pedalada mais longa Para quem tem mais fôlego Uma mais curta Isso Todos os concertos São gratuitos Então as pessoas Podem chegar a qualquer Um desses concertos E assistir Porque os ciclistas Eles vão ficar Só 20 minutos Em cada concerto Então em duas horas Eles vão assistir Cinco apresentações Mas eles vão embora E o concerto continua Para o pessoal Que está lá O pessoal que chega Então todos são bem-vindos Todos são convidados E o roteiro dois Que é a princípio Mais curto Mas ele é mais demorado Porque é um roteiro Que a gente dá Acessibilidade Para pessoas com deficiência Visual Deficiência auditiva Então é mais demorado A cada parada É mais de 20 minutos Porque a gente Oferece uma experiência Experiência sensorial Então eles podem Se aproximar dos instrumentos Sentir a vibração Sentir o formato Então eles ficam Um pouquinho mais Em cada parada Por isso eles têm Uma parada menos Maravilha Então todo mundo Convidado Para mudar também Um pouco Essa paisagem sonora De Porto Alegre Incluindo a bicicleta E o tempo O tempo está dizendo Que vai ser um dia de sol Então nós estamos Muito animados Maravilha Sucesso E parabéns Por essa iniciativa Bacana Muito obrigada Uma oportunidade de assistir A oito filmes chineses Contemporâneos Com o tema Em busca da luz O evento ocorre até 30 de novembro E traz uma seleção de filmes Que exploram um dos aspectos Mais essenciais da cultura chinesa A construção da ligação De suas raízes Por meio de ligações Familiares de afeto Superação A curadoria é de Xiu Enxu Mestre em ciências do cinema E membro do Comitê de seleção Da mostra competitiva Do Festival Internacional De Cinema de Pequim E Lilith Li Que coordenou O Festival Internacional De Cinema de Macau E é curadora Da Cisne Culture Week Series Na Austrália As exibições Das obras São gratuitas Informações Na tela Te liga agora aí então Que nesse último fim de semana Porto Alegre recebeu Pela primeira vez O Festival Turá O evento aconteceu Num lugar Que desde 2019 Estava sem atividades O Amfiteatro Por do Sol A gente mandou A nossa dupla Imbativa de produtores Gabi Palma E Matheus Rosa Pra conferir Tudo que rodou por lá Oi Radar A gente está aqui No Festival Turá Que está acontecendo No Amfiteatro Por do Sol E trouxe uma grande discussão Sobre o aproveitamento Desse espaço na cidade Que há muitos anos Não recebe um evento Desse tamanho Vamos perguntar pro pessoal O que eles estão achando disso? Hoje eu estou aqui Nesse evento maravilhoso Onde foi alterado o local E a gente ficou muito feliz com isso Esse lugar é muito bacana E deve sim Ter muitos outros eventos aqui Eu acho que o espaço do teatro Deve ser melhor valorizado Pelo histórico que tem De cultura Que acontece aqui É muito legal Ver um espaço abandonado Tem todo o histórico Da cidade aqui Então Onde a gente ficou com pouco Que vivenciou isso tudo Acho muito legal E devia ter mais eventos Como esse Esse espaço Esse espaço está morto Há muito tempo já Está precarizado E é um espaço E é um espaço grande É um espaço que é bem na orla É um espaço que o pessoal Pode pegar e fazer mais eventos Até para não ficar só limitado Só ao Parque Harmonia Inicialmente O turá estava previsto Para rolar no Parque Harmonia Mas a escolha não agradou Organizações ambientalistas E o público em geral Nas redes sociais A obra de revitalização Do Harmonia Foi citada Pelo impacto negativo Na fauna E na flora locais Em seguida Foi anunciada a mudança Para o anfiteatro Por do Sol A gente está revivendo Um espaço Que mora no coração Dos gaúchos E tem uma relação Histórica Cultural Com a cidade E com o nosso estado E a gente espera Que a gente possa Promover cada vez mais Esse espaço aqui Depois de ver Toda essa receptividade Tão positiva Tão calorosa Da comunidade gaúcha E de todos Que puderam estar Com aqui nesses dois dias Para a gente concluir Essa transição aqui Para o nosso querido Anfiteatro Por do Sol Fizemos uma parceria Incrível com a ONG Curicaca Que nos auxiliou Demais Em todo o cuidado Com a fauna Em toda a área ambiental A gente espera Que isso também Seja seguido Por qualquer outro evento Que venha a acontecer Aqui no Anfiteatro Por do Sol Para o futuro do anfiteatro A prefeitura planeja Uma série de obras E mudanças administrativas Aquele espaço É para eventos E assim será mantido Então se concebeu O centro de eventos Lá que a cidade precisa Também uma marina pública Quando foi feito o aterro Já se pensava Em ter uma marina pública lá No plano diretor Da cidade Está prevista A marina pública lá E ela nunca se materializou Então agora A ideia é essa Instalar a marina E é onde tem O anfiteatro Por do Sol Ter também um palco Não no mesmo tamanho E nem com toda a infraestrutura Porque a infraestrutura Camarins Banheiros Essas coisas viriam Do centro de eventos Que seria Num espaço semelhante ali Mas tem sim A previsão De um palco Para espetáculos A céu aberto Para duas mil pessoas Mais ou menos Além disso Aquela área É muito grande Então Do outro lado Do centro de eventos Lado contrário Aonde hoje Está o anfiteatro Por do Sol Também é de se ter Uma esplanada Bastante grande Porque é um parque Nós não queremos Construções Excessivas Então vai ficar Uma área livre Bastante grande Onde se prevê Ter espetáculos Para um grande público De até 30 mil pessoas A ideia é que se faça Uma parceria Público-privada Claro O município Vai entrar com recursos Se imagina Que o Estado Também venha Colaborar Com a construção De um centro de eventos Que é algo Que dinamiza Toda a economia Não só da capital Mas como do Estado E até alguma verba federal Se for o caso A ideia é fazer Como todos Sempre fizeram O município Constrói O centro de eventos E aí faz Uma parceria Público-privada Para alguém Administrar Nos termos Que é o Araújo Viana O Turá reuniu 20 mil pessoas Em dois dias De festival Com um line-up 100% brasileiro Diferentes gerações De artistas Consacrados Da nossa cena Brilharam no palco Inclusive Teve uma reunião Especial Para nós gaúchos A banda Papas da língua Nós recebemos Um convite Desse festival Aqui Do Turá E meu É uma situação Assim Como é que a gente Vai dizer não Para algo assim Estamos Pô Ensaiamos Para nós É como Andar de bicicleta Novamente Entendeu Porque a gente Está tudo na mente Pegou a bicicleta Sai andando É maravilhoso Estar de volta Com esses caras aqui Que para mim É como estar De volta Para casa Vamos Turá Vamos Mas a merda Aqui em Porto Alegre Por exemplo É uma cidade Que me comoveu Sempre me comoveu E eu Me lembro Que eu comecei Uma música Chamada O Pê da Paixão Eu comecei aqui E que terminei Ela sabe aonde? Na cidade do Porto Ou seja Veio que Doidice Comecei a fazer E parei De repente Fui para Portugal E fiz O Pê da Paixão Pedala 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 Mas o jogo Seguiu Normalmente O juiz Não quis Nem olhar A peleja Não pode parar Pedala Pedala Moleque Pedala Arranca Para cima Do gol E alegra O seu torcedor O gol A oitenta Quilômetros Por hora E um corpo Estendido No chão A torcida Xingou O moleque Dessa vez O X Não chegou Não chegou Gol Não chegou Gol 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 Pedala Pedala Moleque Pedala Acelera Que tem uma avenida Se cair Na área Penal Caiu Mas o jogo Seguiu Normalmente O juiz Não quis Nem olhar A peleja Não pode Parar Pedala Pedala Moleque Pedala Arranca Para cima Do gol E alegra O seu torcedor O gol A oitenta Quilômetros Por hora E um corpo Estendido No chão A torcida Xingou O moleque Dessa vez O X Não chegou Não chegou Não chegou Não chegou No chão No chão Nino Aqui no palco do Radar Nosso grande parceiro Muito bem-vindo, cara Pô, prazer Zasso estar aqui De volta na TVE O Radar Que é um programa histórico Que é um patrimônio Do Rio Grande do Sul A gente falou da ciclovia musical Ali, né, cara Baita projeto E esse personagem Da tua canção Não tem tempo De ouvir música De concerto Só as buzinas Mesmo Do trânsito É, correria Às vezes tá com som ali Às vezes o pessoal Tá cantando Tá com som Ligado Alto Mas é a correria Outro tipo de som E a correria Meu velho segundo álbum Tentando colocar na praça Com campanha De financiamento coletivo Fala pra gente aí Sobre o cupim Quero, quero Entre parênteses Explica esse título aí E fala aí também Sobre essas canções É, eu gravei o meu primeiro disco Navegar nesse mistério Em 2018 Em agosto E aí depois Teve todo um processo político No país Que mudou bastante Enfim De obscurantismo E então eu fui compondo Várias canções Que falam disso Ou da questão Mais política mesmo Ou como essa canção Do moleque aqui Que fala de algumas questões Mazelas Sociais Do país Mas que não tem tanta relação Com a política Partidária Digamos E essas canções Foram ficando Eu não consegui gravar o disco Por conta até da pandemia Também, né O segundo disco Então eu lancei agora Que o país já tá Mudando um pouco, né Já nos dá mais um pouco De esperança E então eu Eu quis gravar Essas canções Mas eu não quis Que fosse um disco só Sobre esse passado Recentíssimo Então eu quis ter Um pouco de esperança Então o cupim É essa parte mais corrosiva Digamos assim Entrou o quero, quero E o quero, quero É a parte do querer Do desejo Da esperança Bacana, cara E como é que tá Essa campanha aí E como é que o pessoal Também pode fazer, né Pra colaborar E te ajudar A gravar esse álbum Com o nosso parceiro lá O Protásio, né O Protásio Júnior Grande produtor Tá fazendo essa produção E pra É no site Bem Feitoria Que tá a nossa A nossa campanha O link ele é Tem umas letras Uns números É um link bem Tá aparecendo ali agora Mas ele não é um link Muito fácil assim De dizer, né De decorar Mas ali no site Bem Feitoria.com Tu põe Nino, Cupim Quero, quero Vai aparecer na busca Ou então Minha sugestão Me siga no Instagram Já Arroba Nino Prestes Me segue no Instagram E então Já ali na bio Do Instagram Tem o link Do Bem Feitoria Ou no Twitter também Arroba Nino Prestes No Twitter também Tem o link ali Na bio Nino, tu fizeste uma parceria Bacana, recente aí Com o Érico Moura Vocês fizeram Quantos shows aí Cara, como é que foi Esse encontro aí Dos dois álbuns O teu primeiro álbum E o terceiro dele E como é que foram Esses shows A recepção Por onde é que vocês andaram Isso O meu álbum Navegar nesse mistério Dele tudo é processo Então a gente fez o show Tudo é Mistério A gente tocou Começou esse projeto Primeiro nos bares A gente foi fazendo ali Um piloto Digamos Tocamos no Vitrola Ali na Cidade Baixa Duas vezes E depois a gente fez Aí no teatro Na Sala Alvaro Moreira E de lá a gente saiu Pelo sul Aqui do Brasil A gente foi a Canela Foi Blumenau Joinville Em Bituba E agora tivemos Em Novo Hamburgo Na Casa Outro Mundo Acontece Que é um lugar Muito legal Em Novo Hamburgo Acho que tem que ficar De olho assim Que eles estão trazendo Projetos muito legais Pra lá E por fim em Pelotas Agora no último Final de semana No Utopia Casa Bar Também que é um lugar Muito massa Lá em Pelotas E por hoje era isso Radar fica por aqui Com aquele convite Assiste a reprise Que hoje é Excepcionalmente A uma da madruga Confere os programas Todos lá na playlist Do Radar No Youtube Da TV ERS Vamos fechar a fatura Aqui com mais Nino Quero, quero Dá-lhe Nino A gente tava na grama Querendo rolar Os quero, quero, quero Cuidavam seu Nino Eu te fazia carinho Se eu quero e você também Um quero, quero, quero Nasceu E os passarinhos E os passarinhos Eles querem, eles querem Eles querem, nós queremos Vós queres, tu queres Eu também quero demais Quero, quero Eles querem Nós queremos Todo mundo faz Mas sempre quero um pouco mais A gente tava na grama Querendo rolar Querendo rolar Querendo rolar Quero, quero, quero Eles querem, nós queremos Todo mundo faz Todo mundo faz Mas sempre quero um pouco mais Quero, querendo rolar Quero, querendo rolar